Música Pega-me e beija-me O bruto é mesmo teu ir Para de tentar fingir Vê logo encosta aqui Toma cama Deixa-te tocar lá No play Devagar Chanta mãe Quem vai fugir? Esse corpo senta a face meu coração rugi Olá baby 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 boo Essa dança tá me panzerou Tu vai respirar arascar Me deixa tapar Ouvindo dança mais Xinga tipo um banding andy dança tipo um banding andy Dá-me la culo É la rebola Tipo estudar Rebolologia Não é porque as vezes este corpo tem magia Vai me matar, vai me matar Vai me matar, essa vai me matar Dona da roda, prazer eu sou da coloca Meus amigos me chamam de roida pegar Não é vela e me moa graga Meus amigos me chamam de roda Deixa-te te calar, não pleite Devega-lhe, chequei, chequei Vai fugir, esse corpo se tafaz e procura se fugir Olha baby 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 boo Essa dança ta me pencei lourde Tu respira no arashka, me deixa ta pa Eu venho danse a man Jenga tipo banding andi danse tipo banding andi Já me la culo, oh yo, ya culo Ela rebola tipo estudar o rebolologia Não é porque às vezes esse corpo tem magia Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vai me matar Ai, dá me bombar Ai, 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 ai Ai, ai, ai Vai me matar Essa vai me bombar Ai, 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 ai Ai, ai, ai Vai me matar Essa vai me bombar Xenas inouvidades Amos e guanqueiros Vai me matar Essa vai me bombar